Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de economia e temos dados positivos. O PIB do Paraná cresceu acima da média nacional e este é um dos assuntos que nós vamos conversar agora com o presidente do IPART, Jorge Calato. Ele é biólogo, especialista em gestão e planejamento ambiental e mestre em gestão urbana. Seja muito bem-vindo, Jorge. Obrigado, Giovana. Bom estar aqui mais uma vez conversando sobre as boas notícias do Paraná. Aos vários índices, mas vamos começar com esse dado que a gente trouxe agora, o crescimento do Paraná acima da média nacional. A gente já tinha alguns dados muito positivos dos primeiros meses deste ano, mas de acordo com esse último levantamento, temos um crescimento acima da média. É um pouco acima da média nacional, mas é um dado muito positivo para a nossa economia? Bastante importante. Lembrando o PIB, a soma das nossas riquezas, a concentração do trabalho do Estado, as atividades industriais, agrícolas, serviços e entre tantas. E o Paraná está indo bem em relação a isso, porque nós estamos tendo um aperfeiçoamento dos nossos serviços, novos mercados estão sendo abertos, isso tem acontecido. De maneira que o nosso índice até o momento em torno de 2,89, o Brasil ficou com 1,71 mais ou menos, está indo bastante bem, porque esse índice reflete que podemos ter um bom PIB ao final do ano, fechando agora que se aproxima. Então, é um indicador bastante importante, que ele não reflete apenas a questão econômica, mas reflete também impactos sociais, demais impactos ambientais e outros impactos também que todos convergem para o fechamento do PIB. E quais são os principais setores da economia paranaense que tiveram esse crescimento significativo? A gente sempre, quando fala do Paraná, destaca o agronegócio, mas não é só isso. A indústria também, temos outros setores com uma participação bem significativa. Sim, o nosso agronegócio já é uma referência nacional e internacional, porque sempre vem buscando uma verticalização de produção, com tecnologia, com inovação, e a nossa indústria também, ao ponto que a indústria paranaense cresceu em torno de 5%, a indústria nacional cresceu em torno de 3,2%. Então, é bastante significativo. O setor de serviços também, o setor de serviços comércio varejista do Paraná, cresceu em torno de 6%, enquanto que no país, em torno de 4%. Então, você veja que são índices acima da média nacional, e mais uma vez eu reitero, que refletem essa conjunção de esforços de todos os setores produtivos nossos. A gente estava falando de índices que impactam diretamente também na vida de todos os paranaenses, e a gente tem um dado muito importante também, significativo. Além de a gente ter uma economia com crescimento acima da média nacional, a gente tem também no Paraná, nos últimos meses, o melhor índice de empregos, é o melhor da história do Estado. E é algo muito significativo também, que as pessoas começam a sentir também no seu dia a dia. Sim, nós estamos vivendo um momento que chamamos de pleno emprego. Hoje, a nossa taxa de desemprego é uma das menores do país, em torno de 4,4%. Nós temos conversado muito com o secretário Mauro Moraes, da pasta, onde o IPARES produz um relatório mensal para a Secretaria do Trabalho com esses dados. Nós produzimos também um BI, que é um painel de interações sobre esses assuntos, por sinal, está no site do IPARES e no site da Secretaria do Trabalho, para que todos possam acompanhar. Então, isso reflete o quê? Não só a oferta de vagas também, expansão da economia, mas também reflete a qualificação dos nossos trabalhadores. Isso vem acontecendo de uma forma bastante efetiva. Então, os nossos trabalhadores estão ocupando espaços maiores e melhores nas cadeias produtivas em função disso. Não só pela oferta, mas pela preparação também. E isso reflete também na média salarial, que está alta também aqui no Estado. Sim, a nossa média salarial está acima da média nacional. Isso em função das nossas exportações, do aquecimento interno e vários fatores que interagem para isso. Então, além de um pleno emprego, podemos dizer assim, nós temos uma média salarial bastante importante, que reflete no cálculo positivo do nosso PIB. A gente está falando de índices, né? E quem está em casa e talvez não conheça muito a fundo o trabalho do IPARES, possa se perder até com os números e a gente está falando de tantos índices. Vamos explicar então qual é a importância do IPARES, né? E da gente ter essa medição para o fornecimento também de dados, para a tomada de decisões dentro do Estado, na conjuntura do Estado, na implantação de políticas públicas, mas também para atrair investimentos, né? Os dados produzidos, os índices produzidos pelo IPARES, pode ajudar também o setor privado? Sem dúvida alguma. Lembrando que o IPARES tem uma instituição de 51 anos, nós temos um corpo técnico bastante importante, bastante preparado, de pesquisadores, né? Com economistas, sociólogos, geógrafos, estatísticos, entre tantas outras áreas. E o IPARES tem a função de gerar informações, para que essa informação seja transformada em conhecimento. E esse conhecimento, ele pode servir tanto para embasar as políticas públicas, as quais nós monitoramos também, junto às secretarias de Estado, e também a iniciativa privada, quando vai tomar uma iniciativa de instalar uma planta no Paraná, ou abrir um outro negócio, ou seja, quem pretende investir no Paraná. Os dados do IPARES são importantes, porque ali nós informamos as regiões de maior desenvolvimento, as regiões onde existe maior estrutura para isso. Então, tanto a iniciativa pública quanto a privada, utiliza os dados do IPARES. E a gente tem algo bem recente, que é uma parceria também com a AGEPAR, que é uma agência aqui do Estado muito importante também. Sim, nós trabalhamos muito com cooperação técnica. Nós temos cooperação técnica com várias instituições, com várias secretarias de Estado, e a AGEPAR é um exemplo bastante importante. A AGEPAR é a agência reguladora de vários serviços no Paraná, como transporte, saneamento, entre tantos outros. E nessa parceria com o IPARES, nós vamos fornecer dados para a AGEPAR, por meio de pesquisas que nós realizamos, para que a AGEPAR possa fazer as suas conclusões e as suas avaliações. Então, é uma parceria recente, de maneira que nossos técnicos estão empenhados nessa nossa nova missão. É muito importante a gente falar também, a gente tem os índices econômicos, tem essa parceria com os Estados, mas a gente tem também uma edição de outros índices e que impactam diretamente o nosso futuro. A gente tem o IPARES fazendo também ali uma sondagem dos dados, por exemplo, do censo, o último censo que a gente divulgou, trazendo esse impacto, fazendo essa leitura e os recortes também da nossa população, de outros dados. E isso é muito importante. Para esse planejamento futuro, a gente está aí num ano de eleições municipais, por exemplo, quem pegar, assumir essas gestões a partir de janeiro de 2025, vai poder contar também com dados muito precisos, regionalizados, municipalizados. Até é isso, Jorge? Sim. O IPARES tem os cadernos municipais, que ficam à disposição, nós temos um histórico de todos os municípios, bastante importante, está no nosso site. E quanto à população, nós tivemos, no último censo, um aumento de em torno de um milhão de habitantes, contando com taxas de fertilidade, de nascimento, óbvio, e mais as migrações. E um fato importante, nós estamos passando por uma população que está atingindo a maturidade, nós vamos ter uma população maior de idosos daqui para frente. Isso é importante para o embasamento das políticas públicas e também para o embasamento das ações de mercado, para que atenda esse público. E o próprio mercado de trabalho também, para que possa aproveitar a capacidade e a expertise dos nossos idosos. Então existe essa projeção entre os estudos populacionais do IPARES. Até para o estímulo de desenvolvimento de novos negócios, se é uma universidade particular que investe em um curso, abertura de cursos técnicos, haver também áreas que são nichos e que podem estimular a abertura de novas empresas, isso também ajuda? Sim, sem dúvida alguma. Esses dados todos são importantes para que, uma vez planilhados, analisados pelo planejamento estratégico, possam ser colocados em prática. Então, quanto à questão de população, nós temos essas informações, isso deve ser considerado, porque as situações estão ocorrendo no espaço cada vez mais rápido, em relação ao aumento de população, mudança de faixa etária, isso está previsto. Então, não só por serviço de saúde, de entretenimento também, mercado de trabalho, conforme nós falamos. Então, esses índices que o IPARES tem lançado, dentro das suas missões, tem essa função específica, de auxiliar no planejamento, também no monitoramento, para ver se as ações implementadas estão dando o resultado que se aguarda. Como, por exemplo, o Plano Plurianual do Estado, realizado pela Secretaria de Planejamento, como todas as secretarias, o IPARES trabalha diretamente na convalidação dos indicadores dessas políticas públicas apresentadas no Plano de Planejamento Anual. É algo que vai impactando a nossa vida no dia a dia, e a gente pode, às vezes, não perceber, mas que faz toda a diferença. Faz ser um planejamento feito para o desenvolvimento, a curto, a médio, e principalmente a longo prazo. Sim, inclusive com medidas preventivas, para que se corrija rumos no momento correto. Falando isso de corrigir o rumos, vocês têm uma preocupação também com a economia verde. E tem tudo a ver também com a sua área inicial de formação, com a biologia. Qual que é a importância de desenvolver índices que possam medir a sustentabilidade, a importância da economia verde, de negócios sustentáveis? A gente tem uma preocupação cada vez maior também com esses índices? Sim. Nós, quando falamos de economia, falamos de questões sociais, de impactos e assim por diante, a questão ambiental está inserida diretamente. Até por questões climáticas, entre outras situações. Então, a sustentabilidade, estado no qual o Paraná tem tido as melhores, as melhores colocações, pela OCDE, já ao longo dos últimos anos, dentro do IPARDES, nós desenvolvemos o índice de desenvolvimento sustentável e do Paraná por bacias hidrográficas. Então, são índices importantes da área econômica, social, ambiental, de maneira que hoje a inovação e a sustentabilidade, a inovação e a sustentabilidade devem estar na pauta de todas as instituições. No IPARDES, não poderia ser diferente. Então, nós temos informações, por exemplo, quanto as estações de tratamento de água do nosso estado, onde a nossa Sanepar atua, nós temos 100% de cobertura de água tratada. Questão de esgoto, nós temos em torno de 80% de esgoto tratado, de esgoto coletado e tratado. São números importantes que estão no nosso IDS. Nós fizemos uma parceria importante com o Instituto de Água e Terra, com o IAT, onde recebemos os dados de 183 estações de monitoramento, que coloca que 90% dessas estações, a qualidade de água do estado é boa. Então, enfim, são informações importantes, como, por exemplo, nós temos hoje 10% da área do estado cobertas por unidades de conservação, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Então, são números referentes à sustentabilidade que projetam, obviamente, a nossa capacidade de recursos hídricos, de conservação de solo, de clima e, consequentemente, de boas produções. E, falando nisso, a gente tem os índices, mas a gente tem também publicações como essa aqui, que é uma das publicações mais recentes, lançadas pelo IPARES, e que tem tudo a ver com o que o senhor estava falando agora, não é, Jorge? Sim, essa é a nossa publicação recente, eu informo que essa publicação ocorrerá agora a cada dois anos, antes o IPARES trabalhava em um período de cinco anos, nós reduzimos em função da velocidade e das mudanças que ocorrem, então, essa publicação passa a ser bienal e nós deixamos disponível no nosso site, nas nossas redes sociais, para que todos possam consultar e, em caso de dúvida, também conversar com o IPARES. E são conteúdos muito especiais, assim, a gente tem, de uma maneira gráfica, vou tentar abrir aqui, algo que dê para o pessoal entender também, a dimensão de crescimento, redução, são vários números, são tabelas que ajudam a entender a evolução da realidade de cada recorte que vocês fazem nessas publicações. Sim, está dividido por bacia hidrográfica, nós trabalhamos com 16 bacias hidrográficas do Estado dentro dessas variáveis que são abordadas no nosso índice de desenvolvimento sustentável. E falando em sustentabilidade, podemos falar também, nós falamos em PIB e nós calculamos o PIB da economia verde do Estado. O produto interno bruto referente às ações de economia circular, aquelas ações que utilizam recursos naturais de uma forma equilibrada, as ações de economia circular, onde todos os recursos naturais, eles são utilizados de acordo com a sua potencialidade e sempre visando reciclar, o melhor uso racional e sempre produzindo resultados importantes. E chegamos a um número interessante, 34% do PIB do Paraná vem de ações da economia verde. Então, o PIB do Paraná tem 34% resultante de ações da nossa economia verde. Fizemos esse cálculo com os nossos técnicos, é um número bastante significativo, nos indicando que a economia verde, a economia circular, é uma rota que deve continuar sendo seguida no Estado, porque os resultados são muito bons. E 34% é algo muito significativo quando a gente já tem uma cobrança, inclusive internacional. Sim, sim, existe isso. Estamos às portas da COP, que se realiza no país, entre tantas outras conferências internacionais, e o Paraná tem números bons para apresentar em termos de economia verde. Tá certo. A gente vai falar mais de índices econômicos e também da economia que a gente sente em casa todos os dias, mas daqui a pouquinho. Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista que hoje recebe aqui no estúdio o presidente do IPART Jorge Calato. Já a gente abriu essa entrevista falando de índices muito positivos para a nossa economia, crescimento acima do PIB nacional. E eu quero abrir esse bloco agora falando também de recordes, porque a gente tem recordes na exportação. É um outro índice que ajuda, uma outra área que ajuda a medir bastante a nossa economia. A gente tem recorde atrás de recorde e isso é muito importante para a economia aqui do Paraná. Ah, sem dúvida alguma. A nossa balança comercial está bastante positiva. Nós exportamos recentemente até cálculos recentes em torno de 18 bilhões de dólares, dos quais em torno de 11 bilhões de dólares em alimentos. Então o Paraná reforça a sua posição de supermercado do mundo, não só alimento de assinatura, como também os processados pela nossa indústria, que tem tido um crescimento bastante expansivo em relação a isso. Dentro da nossa balança comercial, o Paraná injeta nas finanças do Brasil em torno de 4 a 5 bilhões de dólares até os recentes cálculos que nós fizemos. Isso é muito significativo. Então essa união perfeita de produção no campo, produção nas indústrias, produção de serviço, também reflete em termos de exportação. E nós estamos entrando em novos países com nossos produtos. Recentemente ampliamos bem nossas exportações para o Irã, para a Indonésia, com a questão de açúcar, por exemplo. Claro que o nosso carro-chefe é soja, é carne de frango, suíno, farelo, assim por diante, automóveis, máquinas agrícolas, o Paraná exporta muito isso. Mas como teve um problema climático na Índia, nós passamos a fornecer açúcar para o Irã, Indonésia e outros países. Então esse é um destaque bastante importante em termos de inovação e de exportação do Paraná. A gente tem dados muito significativos também que impactam nesse mercado internacional, porque o IPARDS trabalha em parceria também com o Banco Mundial, que é o que fornece informações econômicas também para todo o mundo. Conta para a gente qual que é a importância dessa parceria e de que forma que essa parceria funciona. Sim, nós temos uma parceria importante com o Banco Mundial onde o IPARDS atua como agência de verificação independente dos projetos do Banco Mundial. Então imagine um convênio, um contrato do Banco Mundial com determinada instituição, o IPARDS faz avaliação preliminar antes do repasse de recursos do Banco Mundial para essa instituição. Então nós temos o título de agência de verificação independente. Então essa relação é bastante importante porque coloca o IPARDS numa posição de respeito no nível internacional. Então trabalhar com o Banco Mundial é bastante importante. E por falar em trabalhar em banco, acho que é importante conversar também com bancos, nós fazemos sempre a avaliação do impacto socioeconômico das operações de várias instituições financeiras do Estado. Fizemos recentemente do BRDE com bons resultados positivos, com boa geração de emprego em função das operações do BRDE não só no Paraná quanto no ConiSul. Fizemos também para Invest Paraná dentro de programas específicos da Invest Paraná com algumas indústrias e fizemos também avaliação para Fomento Paraná. Então cada real disponibilizado para os investidores, para os tomadores de investimento para quem for abrir um novo negócio, nós fazemos sempre o acompanhamento do que isso resultou. Isso resultou em emprego, resultou em PIB, resultou em impostos e os resultados são sempre muito bons. Então nós temos essa missão também de ser uma agência de verificação das atividades, dos resultados das atividades de várias instituições. E agora vamos falar do dia a dia. Recentemente, o senhor esteve aqui faz um ano já, em 2023, e a gente falava sobre uma novidade que o IPART estava lançando que era um índice de preços, que é aquele que a gente consegue medir no nosso dia a dia, toda semana, quem vai toda semana no supermercado, por exemplo, ou todo mês quando a gente faz a conta de quanto a gente gastou com os itens básicos e foi um anúncio muito importante, coroando os 50 anos de atuação do IPART. E eu sei que vocês têm uma expansão desses índices também e novidades que vêm pela frente. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Sim, nós temos o índice de preços regionais que aproximadamente dia 10 de cada mês o IPART faz essa divulgação em todos os meios, informando a questão dos preços de alimentos e bebidas. Inicialmente, começamos a trabalhar com algumas cidades do Estado como Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel, Londrina e agora vamos expandir essas cidades, expandir também o número de produtos. Inicialmente, o IPART trabalhava com em torno de 35 produtos, nós fizemos uma boa parceria com a Secretaria da Fazenda onde estamos recebendo mais notas fiscais e eletrônicas e vamos expandir para 90 produtos, incluindo então o Moarama, vamos incluir Pato Branco e Guarapuava, de maneira que o mapa do Estado fica melhor representado nessa pesquisa de preços. Então, nós vamos pesquisar aproximadamente nove cidades no Estado do Paraná e de 35 produtos para 90. Então, a visão vai ser bem mais ampla. Isso, claro, em base aos mercados internos, em base aos consumidores e esses níveis são muito variados. Nós temos meses de queda, meses de alta de alguns produtos, às vezes uma questão climática ou uma demanda externa maior acabam impactando. Mas é, digamos, aquele mapa do dia a dia dos paranaenses quando vão ao supermercado, quando vão fazer as suas compras de varejo e também para aqueles que produzem e vão vender os seus produtos em termos de alimentos e bebidas. É o que pesa no bolso e que também impacta nesse planejamento para o futuro, em reservas econômicas, por exemplo, e também no investimento que a gente tem dos pequenos empreendimentos. Sim, nós temos várias cadeias produtivas bastante importantes em relação a alimentos, muitas oriundas de agricultura familiar, outros de projetos maiores, de maneira que esses índices são os indicadores onde produzir mais, onde produzir menos. É importante. Eu diria que uma bússola econômica e produtiva importante é o nosso índice de preços regionais. E agora, dentro em breve, com o Paraná representado no seu mapa de uma forma mais ampla. Nossos economistas estão trabalhando diretamente nesse assunto com os nossos estatísticos e vamos aproveitando esses dados, tabulando esses dados, fazendo a interpretação e ressalto, foi muito importante a nossa parceria com a Secretaria da Fazenda. Tá certo. Vamos falar de outra área que é muito importante também para a economia aqui do Estado e que tem ganhado cada vez mais destaque na atividade econômica nacional também, que é o turismo. A gente tem também índices muito positivos e que o IPARTES ajuda a medir também. É um setor que está cada vez mais em expansão? Sim, o Paraná tem naturalmente alguns privilégios, nós temos Cataratas do Iguaçu, Guartelá, temos Ponta Grossa, temos o nosso litoral, enfim, o mapa do Paraná todo tem um diferencial turístico, passando até pelo turismo religioso. E a nossa Secretaria de Turismo, com o secretário Márcio Nunes, tem trabalhado muito nessa expansão. E o IPARTES realiza um cálculo do PIB do turismo no Estado. Quanto que representa hoje as atividades de turismo no PIB do Estado? Em termos de produção, de geração de riquezas, rendas e assim por diante. E chegamos a um número em torno de 3%, o que dá aproximadamente em torno de 12 bilhões. Claro que esse número agora passa em expansão, porque existem novas concessões em turismo que estão sendo realizadas, como a questão de Vila Velha, entre tantas outras. Esse número tende sempre a aumentar, porque as questões turísticas estão sendo tratadas de uma forma técnica, de uma forma profissional e de uma forma empresarial também, que reflete diretamente nesse bom resultado. Então, nós temos um bom PIB do turismo, nós temos um bom PIB da economia verde, estamos trabalhando com a secretária Luciana Casagrande da Cultura também, no PIB da cultura do Estado. Enfim, o Estado do Paraná tem várias vertentes de geração de riquezas, de renda, de produção, que o IPARDS passa a mensurar e embasar os responsáveis por essas áreas, para a tomada de decisões e novos rumos, até para a correção de rumos que estão em andamento. E outra área muito importante para a gente falar do IPARDS é a área de pesquisa. É uma área que talvez as pessoas não conheçam, tantos profissionais, mas da área que trabalham com pesquisa sabem muito bem disso. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são esses projetos de pesquisa. Sim, nós tivemos o privilégio com a nova lei de ciência e tecnologia do Estado de fazermos parte de termos acesso aos recursos do Fundo Paraná, gerido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, pela Fundação Araucária. Lembrando que o Paraná é um Estado que tem 2% da sua receita tributária para ciência e tecnologia. É um número bastante importante mediante os demais Estados da Federação. E o IPARDS tem uma parcela desses recursos para as suas pesquisas. Então nós estamos atualmente desenvolvendo várias pesquisas como por exemplo pesquisas referentes à questão da segurança alimentar no Estado. Temos um outro trabalho referente ao aprimoramento da avaliação das políticas públicas em andamento. Existe uma outra pesquisa que está sendo realizada sobre a importância do nível educacional no Estado para o desenvolvimento tecnológico, o quanto é importante a formação das pessoas para que você tenha um nível tecnológico cada vez mais elevado, em quais áreas. E também recentemente nós estamos lançando após tratativas importantes com a CEDESTE, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, com o IAT e com a Defesa Civil, uma pesquisa referente às vulnerabilidades ambientais para os desastres naturais. Essa pesquisa ocorrerá nos municípios e assim que concluída ficará também disponibilizada no site do IPARDS. Quando eu falo em site do IPARDS é importante visitar porque ali existem muitas informações sobre várias áreas. Desde áreas municipais, temos um trabalho importante realizado com a Secretaria da Mulher, que é sobre um painel sobre a questão da mulher no Estado, desde a questão de saúde, empregabilidade, questões eleitorais. Então, enfim, nós somos uma instituição que sempre estamos trabalhando com todos os entes do governo do Estado e também com a iniciativa privada quando assim somos acionados. É um verdadeiro raio-x das atividades econômicas e também dos vários recortes sociais, ambientais, que estão lá no site do IPARDS que são produzidos pelos técnicos. Sim, um raio-x em alguns casos uma tomografia, digamos assim. Temos um estudo mais aprofundado também, dependendo muito da área. De maneira que essa é a função do IPARDS. Trabalhar nessa geração, nessa interpretação e esclarecer para a população na realidade os números do Estado em relação à produção, não só a população do dia a dia que nos acompanha, mas também para outras instituições. Nós temos uma parceria bastante importante também com a FEComércio, uma parceria com a FIEP, entre tantas instituições que refletem diretamente com as suas ações no crescimento do Estado do Paraná. São ações, são instituições das quais o IPARDS é bastante parceiro. E tecnologia? Vamos falar de tecnologia. É uma área muito importante para a economia do Estado, mas é uma área que o IPARDS também acaba bebendo na fonte. A tecnologia, o senhor já citou aqui, os BI's, são importantes, fazem a diferença. de que forma que a tecnologia ajuda também no trabalho do IPARDS no dia a dia? Sim. Na realidade, a tecnologia está dentro da nossa agenda de trabalho. Estamos iniciando também agora no trabalho com a área de inteligência artificial, porque são muitos dados, são dados que são confrontados, verificados, são dados que são ajustados para determinadas informações, determinados resultados, e a tecnologia está presente conosco. Então, dentro também desse nosso projeto de pesquisa, nós estamos buscando novas tecnologias para o tratamento dos dados, para a geração de informações, para que o nosso trabalho fique cada vez mais moderno, mais atual, mais rápido e mais preciso. E quando nós estamos em tecnologia, nós não vemos, não apenas em termos de IPARDS, o Paraná estará uma fase de implementação em tecnologia, seja na agricultura, seja na indústria, seja na área de prestação de serviços, é uma variável que veio para ficar e de uma forma muito rápida ocorre essa evolução. Então, nós não vamos ter, nós vamos ter a cada tempo novos profissionais cada vez mais adaptados às novas tecnologias. Nós não teremos, talvez, novas profissões, mas novos profissionais, sim. E a gente vai querer saber dessas novidades, assim que elas forem implementadas também, trazendo novidades no trabalho do IPARDS, também nesse impacto do nosso dia a dia. Já fica o compromisso do senhor voltar para anunciar, então, novos investimentos e novidades também no trabalho do Instituto. Sem dúvida, estamos trabalhando diretamente para isso. Tá certo. Muito obrigada por você ter vindo até aqui e fica o convite, então, para retornar em breve. Eu agradeço a oportunidade e permanecemos sempre ao dispor. A gente que agradece. Paraná em Pauta Entrevista fica por aqui. Você pode ver este e também outros programas no nosso canal no YouTube e, claro, conferir os nossos baixadores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até o próximo programa.